Olá Felipe, fazer o teste aqui do Sonic 164, sabores, gradiente, kiwi, acompanha a caixa, acompanha o isopor, acompanha RF, modulador de RF, acompanha o controle, acompanha os manuais, batendo serial, com plástico de consul, acompanha a fonte bivolt, não acompanha cabo de áudio e vídeo e nem acompanha o controle, ou jogo, perdão, jogo né. Então vamos fazer um teste aqui com esse jogo. Já peguei a imagem, vou dar o start aqui, vou pegar qualquer coisa aqui só para mostrar que está funcionando. Chega as pecinhas para um lado, para o outro, gira a pecinha, então está funcionando, beleza? Ok, um abraço e até mais.